Fala galera testada e aprovada, bom dia a todos, um ótimo domingo, um ótimo começo de semana a toda a galera testada e aprovada, estou chegando aqui no meu rélio pé de mão agora olha que beleza, que hormos, vim aqui para mostrar uma novidade, mostrar uma novidade a vocês meus amigos, olha, olha, esse daqui eu já tenho cara, já tenho ele também a pronta entrega, olha que beleza, piozinho envernizado no verniz automotivo, esse daqui a afinação dele que eu escolhi aqui, para mim é o da Perroxo, está personalizado até, olha aí ó, Perroxo, a lã dos pios, autografado com autógrafo, a lã dos pios, esse daqui eu posso mandar para qualquer um, sem vergonha, qualquer um sem vergonha nenhum, que sem vergonha nenhuma que esse daqui é 100%, eu aprovo na hora, show de bola, e ainda dei o banho de verniz automotivo para ficar só o ouro, olha, olha esse daqui ó, para chamar a Perroxo, olha o som olha como é simples, como é que tu chama a Perroxa lá, é simples, segura um dedo aqui e outro aqui ó, abre os dedos primeiro ó, aí o segundo piado você já dá outra fechadinha ó esse é o canto da Perroxo Fêmea, chamar o Perroxo Macho, dando a localização ó, você dá o primeiro piado com os dois dedos abertos, aí vai fechando, vai fechando, quando é no finalzinho você já está com o dedo fechado, e o canto do Perroxo Macho ele não treme a língua, ele faz assim ó e para, já a Perroxo Fêmea ela faz e sempre embala, show de bola galera testada e aprovada, quem quiser vir ensinando eu mandar dica na hora no WhatsApp, tamo junto galera testada e aprovada vou atrás de melhoria para conseguir mandar os pios com afinação 100% origem dos pios para vocês e um valor mais acessível no Mercado Livre vamos lá, tamo junto, desde já se inscreva no canal e deixe seu like bom dia, ótimo começo de semana e fiquem com Deus tchau 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 tchau